Música Se liga malandragem que a quebrada ta suave Chega na irmandade que o barata que ta fire Os moleque trova até o clima amanhecer O uísque na tulipa que os moleque quer viver Chega malandragem que a quebrada ta suave Chega na irmandade que o barata que ta fire Os moleque trova até o clima amanhecer O uísque na tulipa que os moleque quer viver Pesta de quebrada 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 Pouco na city Eu to Junto com os firma da quebrada Nada bem pronto Confio no meu pastor Pouco na city Eu to Junto com os firma da quebrada Nada bem pronto Confio no meu pastor Pouco no meu pastor Liga lá malembro Veja só o que aconteceu Resenha na avenida Lá no bar Bom de seu A vibe bateu Nada não breu História moveu Fala mais cedo Quantas vezes vou contar Dois com nós é nois que dá Viver feliz é a meta Sorridente vamo lá Pouco na city Eu to Junto com os firma da quebrada Nada bem pronto Confio no meu pastor Pouco na city Eu to Junto com os firma da quebrada Nada bem pronto Confio no meu pastor Pesta de quebrada Pesta de quebrada Pesta de quebrada Pesta de quebrada Pesta de quebrada